As cápsulas mais caras do CS acabam de se tornar ainda mais caras, ou será que é fake? Bom, eu sempre fico de olho a respeito dos adesivos holográficos de Katowice 2014, a respeito das cápsulas que dropam esses adesivos, né? Eu sempre tento entender como que tá o mercado e o preço desses itens. E bom, nós sabemos que não existem muitas dessas cápsulas de Katowice 2014 soltas pelo mundo, nós já vimos aí youtubers abrindo uma quantidade gigantesca dessas cápsulas, tentando dropar os stickers mais caros, né? Recentemente o Sparkles abriu uma caralhada de cápsulas que estavam em uma conta banida, e essas cápsulas existem em baixa quantidade, muitas sim em contas banidas, acredite ou não, e algumas ainda existem em contas públicas, obviamente, que a gente consegue rastrear e que não estão banidas. Mas podem existir também cápsulas dessas aí, em contas privadas muito antigas. E bom, não é todo dia que alguém abre essas cápsulas de Katowice 2014, e também as vendas não são muito comuns, na realidade é bem raro uma cápsula dessa ser vendida, talvez mais raro ainda alguém abrir uma dessa, já que estamos falando de mais de 100 mil reais. Mas recentemente essas duas cápsulas foram vendidas no mercado da China, tá? Tanto a cápsula Challengers quanto a cápsula Legends. E apesar do preço dos adesivos tá estável, né? Até caindo recentemente, principalmente no caso aí do Titan, que a gente sabe chegou a vender uma vez por 80 mil dólares, porém as vendas recentes foram todas abaixo de 70 mil dólares. Mas mesmo o adesivo tendo caído de preço, e percebam aqui que todos os stickers que a gente olhar aqui, na realidade, que dropam nessa caixa e são muito caros, caíram, né? A cápsula Legends, no caso, os adesivos mais caros são o Titan, o LDDC e o Dignitas. E tipo assim, esses três adesivos recentemente caíram de preço. Porém, no dia 1º de janeiro de 2024, duas cápsulas foram vendidas aí acima de 30 mil dólares. A primeira venda foi um absurdo de 148 mil reais, cara. Muita grana pra uma cápsula. E detalhe, 4 meses antes, essa cápsula tava vendendo aí na casa de 20 mil dólares. O que que explica esse pulo de mais de 10 mil dólares nas vendas recentes? Sendo que o adesivo mais caro da cápsula só caiu de preço? Bom, realmente não sei explicar, mas a cápsula Challengers, que é a cápsula que pode dropar aí o Eason, o WebPower, o Vox, né? Também vendeu no dia 1º de janeiro por um preço recorde de 27 mil e 300 dólares, que tá convertido aí em 133 mil reais. Bom, tô aqui pra tentar entender o que acaba de acontecer nesse mercado, né? Já passou uma semana dessas vendas. Foram três cápsulas compradas no mesmo dia, o dia 1º de janeiro. Até agora ninguém abriu essas cápsulas, pelo menos não publicamente, nesse ano de 2024. Então, dá pra montar duas teorias aqui. A primeira seria um comprador querendo as cápsulas simplesmente pra guardá-las. A segunda teoria, manipulação de preço, galera. Porque, assim, abrir uma cápsula e dropar o Titan é uma chance minúscula. Essa cápsula tem um retorno, assim, quase que impossível de você ter um lucro, tá? Porque os adesivos, quase todos, custam menos do que a cápsula. Isso é basicamente bizarro, só de se pensar, né? Assim. Mas as pessoas realmente querem colecionar essa cápsula porque ela existe em uma quantidade limitada. Se eu não me engano, menos de 200 de cada uma dessas cápsulas existem aí pelo mundo, né? Em inventários públicos. Então, é um item de colecionador. Mas o que que explica esse preço de 30 mil dólares? Até onde eu sei, essas cápsulas vendiam próximo a 20 mil dólares mesmo, tá? Me ofereceram já essas cápsulas mais de uma vez. Lembro que a última vez que me ofereceram estava perto de 20 mil dólares. Então, será que esses itens aqui realmente já estão custando esse preço maluco? Ou será que foram vendas falsas, vendas fake? Porque é possível que pessoas vendam itens no Buff e não é uma transação verdadeira. Muitas vezes para fazer transferência de saldo de uma conta para outra. Já que aqui no Buff 163, se você não é chinês, você não pode depositar dinheiro. Você não pode vir aqui no botão de depositar e fazer um Pix ou colocar o seu cartão de crédito, a não ser que você seja chinês. E aí Então, uma das formas de você poder comprar saldo aqui no Buff é, por exemplo, por transferência de item. Alguém lista um item, você vai lá e compra o item, né? Se você estiver vendendo saldo ou se você estiver comprando saldo, por exemplo, você coloca um item. A pessoa que vai te vender o saldo vai comprar o item e uma semana depois vai te devolver. Eu acho que pode ser isso aqui o caso das capsulas, porque é assim, inexplicável. Ano passado essas capsulas, pelo menos assim, até onde eu sei, né? Elas custavam 10 mil dólares, mano, no começo do ano, né? E a gente tem transações aqui, ó, 2023, 10.900 dólares. Como que esse item simplesmente triplicou de preço? Eu não tô comprando essa venda aqui não, cara. Eu tô achando que foi uma venda fake. Já que não tiveram muitas capsulas abertas recentemente, né? Pra diminuir a oferta, digamos assim. Os stickers não subiram de preço. Então, realmente, não tem como ter uma valorização tão rápida de uma capsula se os stickers dentro dela não subirem de preço. Vocês não concordam? Então, acredito que a teoria de ou manipulação ou venda pra transfer de saldo seja mais válida aqui nesse caso, tá? E eu, particularmente, vou ficar longe dessas capsulas. Eu não acho um investimento interessante. Claro que é um mercado muito nichado. É pra poucas pessoas comprar um item ali que vale mais de 100 mil reais. É maluquice, digamos assim, também. Porque abrir esse item a qualquer momento, você pode simplesmente deletar esse valor aqui. E detalhe, galera. Esses preços aqui são os valores de listagens durante o último mês. Então, essas capsulas realmente estavam listadas já a um preço que parecia ser acima de mercado. E um colecionador que tenha 10, 20 ou mais capsulas dessa, realmente iria se interessar muito em simplesmente inflar o preço da noite pro dia. Algumas transações recentes também dos adesivos mais caros do mundo têm me deixado um pouco preocupado. Porque esse mercado tá 8 ou 80, tá, tipo assim, em certos dias muito forte, outros dias muito fraco. Os stickers vendem aí com um spread, uma diferença, assim, muito grande. Dependendo de quem tá vendendo, de quem tá comprando. Geralmente eles têm um preço diferente na China do que no resto do mundo. Eu vou comentar em breve aí com vocês a respeito do preço atualizado de todos os stickers mais caros do CS pra gente ter uma noção de como que tá esse mercado. Mas eu acho que, particularmente, assim, os preços estão estáveis e possivelmente vão cair um pouco mais antes de subir. Não apenas os stickers, mas também skins que são precificadas exclusivamente por causa dos adesivos, né. Como é o caso aqui, por exemplo, a K-Headline, 100% do preço dela, né, com 4 Airby Powers, se dá aos adesivos em si. Pra vocês verem outro motivo do porquê que eu acho que essas capsulas não deviam estar subindo. Essa é uma skin exclusiva demais, única no mundo, que no passado chegou a vender perto de 100 mil dólares. E no momento está à venda abaixo de 70 mil dólares. Ou seja, 30% menos do que o seu preço no auge. Portanto, assim, pelo menos na minha opinião, né, essas capsulas de cada vez de 2014 deviam estar 30% mais baratas assim como o resto do mercado. Elas deviam estar vendendo perto aí de 20 mil dólares agora. E não 30k doll, o que não faz sentido nenhum. Bom, tudo que me resta pra pensar é... Que pena que eu não comprei uma capsa dessa ano passado por 10 mil dólares. Podia estar vendendo agora pelo triplo. Ou podia estar vendendo por menos do que eu queria. Já que eu sinceramente não acredito que elas estão valendo 30k doll. Pra mim, é mais provável que foram vendas fake ou transfer de saldo. E essas capsulas devem estar custando ainda perto de 100 mil reais. De qualquer forma, continuo com o pensamento que eu prefiro comprar skins Blue Gems em vez dessas capsulas malucas. Ou adesivos holográficos que ninguém sabe ao certo a quantidade e são facilmente manipuláveis. Espero não estar errado e não me arrepender no futuro. Mas eu tomei a decisão de 2024 continuar focado nas Blue Gems. Eu acho que esse é o nicho que eu mais gosto. Esse é o nicho que eu mais entendo. E por mais que eu goste muito também de adesivos aplicados em skins. Muito provavelmente eu vou me distanciar um pouco desse mercado durante esse ano de 2024. Pra focar mais em facas Blue Gems com o pattern top 1 do mundo. Tem essa faca aqui que ultimamente eu tenho conversado com o dono dela. Pra tentar entender um pouco o mercado. E de acordo com a minha experiência com esses itens Blue Gems top 1. Se eles continuarem super raros, eles vão continuar vendendo cada vez por um preço maior. E a Talon 923 é um item que eu tô de olho de perto mesmo. Porque recentemente eu comprei do Metal Cat, um colecionador chinês. A McTenzinha, né? Essa aqui, a 239. E ele perguntou se eu tinha interesse de levar também a Talon top 1 do mundo dele. E até onde eu entendi, assim, ele vendeu pra um amigo. E agora o amigo tá querendo revender essa daqui. Que é uma faca que, mano, provavelmente tá valendo na casa de um milhão de reais. Sei lá, pelo menos a faca você tem uma utilidade. Você pode jogar com ela, né? A cápsula, o adesivo. É um item que fica largado ali no seu inventário. Você só pode basicamente olhar ele no seu inventário. Enquanto que os itens Blue Gems você pode realmente equipar e desfrutar deles dentro do CS. Vou continuar com essa minha linha de pensamento aí pro ano de 2024. Pegando skins que eu posso utilizar dentro do jogo. Que sejam Blue Gems e que tenham o pattern top 1 do mundo. Eu acho que a melhor coisa que eu faço é me tornar um expert nessa área. Mas e aí, o que você achou das vendas dessas cápsulas por 27 e 30 mil dólares? Comenta aí embaixo. Eu realmente estou preocupado que seja uma manipulação grande. Já que a quantidade, realmente, se a gente soma e inventar os públicos, as duas cápsulas, né? A gente tem 190 apenas delas em circulação. Que é um número muito, muito baixo. A oferta é baixa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não tem uma grande demanda. Então, vamos tentar entender mais aí a respeito desses números. Se eu descobrir outra venda real, não essas do Buff, tá? Eu trago pra vocês a informação em breve. Até a próxima. Tamo junto. Falou.